Uma grande quantidade de produtos, mercadorias roubadas, avaliadas em quase um milhão de reais, acabaram sendo recuperadas. Olha só, tá aí na tela do JR23 as imagens de uma operação realizada aqui na região, diversos produtos, inclusive veículos também, que acabaram sendo localizados neste local. O Celso Kinder tem aí as informações, tem de tudo aí, veículo, carga roubada e tem até uma máquina que estava sendo usada para construir a linha 2 do metrô em São Paulo. Kinder, conta essa história para a gente. Pois é, Samuel Sintra, essa operação de fiscalização de desmanche ocorreu em Barretos e resultou na localização de caminhões roubados, além de cargas também, produtos de roubo. Nas buscas, os agentes encontraram um motor de caminhão com numeração suprimida, 30 pneus de caminhões de origem desconhecida, avaliados em cerca de 90 mil reais, e uma carga de bancos de madeira roubada em Itoverava neste mês, avaliada em 12 mil reais. Também foi localizada uma bomba de alta pressão, de fabricação italiana, que havia sido roubada em São Paulo, na capital, no mês de fevereiro. Na ocasião, a bomba estava sendo transportada para ser empregada nas obras da linha 2 do metrô, como você bem colocou. O equipamento está avaliado em cerca de 550 mil reais. No total, as cargas recuperadas na data de ontem e hoje, ração, cera, bancos de madeira, bomba de alta pressão e pneus somadas, têm valor estimado em 900 mil reais. O trabalho prossegue para identificar outras pessoas envolvidas num esquema criminoso. O dono do local foi preso, viu, Samuel Sintra? Inclusive, o delegado Rafael Domingos, da seccional de Barretos, fala a respeito deste trabalho amplo que terminou com a prisão de um suspeito, pelo menos até o momento, e também a apreensão desses produtos avaliados em quase um milhão de reais. Vamos ver. Esse trabalho se iniciou a partir de uma investigação dos policiais civis de Barretos, especialmente da DIG, DISE, CPJ, seccional, e na data de ontem, acompanhados pelo doutor Daniel, o delegado da DISE, eles se deslocaram até um desmanche, onde inicialmente encontraram cerca de quatro caminhões roubados, além de cargas também roubadas em diversos pontos do estado de São Paulo. Hoje, na continuidade dos trabalhos, os policiais retornaram a esse desmanche, já que as suas dimensões eram muito grandes, e acabaram por localizar aí outras cargas roubadas, destacando-se aí o encontro de uma bomba que foi utilizada na perfuração, que seria utilizada na perfuração aí das obras do metrô de São Paulo, avaliada em cerca de 550 mil, e agora os trabalhos continuam para se apurar o envolvimento de outras pessoas com essa organização criminosa. Na data de ontem, um homem foi preso em flagrante, logo após a localização desses veículos e cargas roubadas, foi lavrado flagrante contra ele por receptação qualificada, adulteração do sinal identificador e posse de munição, já que com ele foram encontradas diversas munições. Mais uma vez, parabéns aí ao trabalho também da Polícia Civil em toda a nossa região, na região de Barretos.